E fala galera, bem vindos a mais um vídeo do Clube do Guppy Eu sou o Dias Guppy e esse é o canal para você que curte aquarismo em geral, Guppy de linhagem Hoje eu vim falar sobre peixes que tem comportamentos bizarros, Guppy, especialmente Guppy Na minha criação, no meu criatório, eu já fiz vários registros de alguns fenômenos que aconteceram bem bizarros para peixes pequenos Porque o Guppy é um peixe pequeno, na literatura você vai ver que é um peixe considerado pacífico Um peixe de cardume, um peixe que é indicado para aquário comunitário E aquela regra geral que o pessoal já sabe Um peixe muito indicado para aquário comunitário, pacífico e blá 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 Mas eu já presenciei episódios de peixes bem agressivos O último acontecimento que eu presenciei foi a seleção de uma determinada linha que eu crio E no final eu tinha 5 machos para 8 fêmeas em um aquário Sendo que um dos machos se destacava ferozmente em comparação com outros Todos os irmãos, ele era bem feroz em relação aos outros machos do aquário E ele agredia mesmo, saia correndo atrás dos outros machos E só ele queria cobrir as fêmeas no aquário E eu percebi algo bem curioso que era o fato dele ter o melhor padrão de corpo Pasme, mas é bizarro isso Ali eu meio que seguia aquela teoria do macho forte, do macho alfa O pessoal fala na teoria da seleção natural Charles Darwin falava sobre isso também E ele era no padrão de cor Todos dessa linhagem, todos esses machos que estavam nesse aquário Era o mesmo padrão de cor Só que para quem conhece o grupo show, grupo padrão, grupo de linhagem Conhece como eu, sei o padrão de corpo mais indicado Para show, para ganhar uma medalha Então ele tinha um padrão de corpo perfeito E coincidentemente ele era o cara mais agressivo do aquário A ponto de eu ter que separar ele e deixar um grupo de fêmeas só para ele E ele sozinho no aquário Porque nenhum outro macho podia ficar junto com ele E vocês, já tiveram essa experiência? Coloque aqui nos comentários se vocês já tiveram uma experiência parecida Vocês que criam grupos há muito tempo Vocês já tiveram experiências dessas Porque quando a gente fala em peixe agressivo A gente lembra do beta Tipo de peixe territorial Beta, paraíso, clicogastro A gente lembra disso E até o espada mesmo O poecilia, o chifoforos O chifoforos elere Que é o peixe espada Ele também, os machos costumam ser bem agressivos dentro de si Mas o gupe, a gente nunca espera que um peixe tão pacífico Tão considerado, tão inofensivo Possa ter um comportamento desse Mas tem Enquanto a partida no gupe selvagem Eu já não percebi isso Não percebi tanta rivalidade entre os machos Agora o gupe de linhagem Com interferência humana Esse gupe padrão delta Que é padrão show Não é tão comum Não é tão raro também Observar esse comportamento Coloque aqui nos comentários Se vocês já tiveram essa experiência Se você também que é criador de grupos de linhagem Já teve essa experiência Coloque aqui nos comentários Dê o seu like nesse vídeo Compartilhe E ajude esse canal a crescer Tá bom galera? Isso aí é uma curiosidade Que eu queria compartilhar com vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tamo junto E até o próximo vídeo Do clube do gupe galera Tchau 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 Obrigado.